E aí galera do Megazum E hoje nós estamos em Nova Venecia, Dani Pra fazer um negócio muito bacana O programa... Adivinha Adivinha, o que vai acontecer hoje? Dani Lima, te botei na enrascada Se não for causar, nem vou Se não for causar, nem vou Hoje eu literalmente, Samuel, tô igual aquela música de composição sua Se não for causar, nem vou Tá morando aqui agora Por enquanto com Samuel E olha só, nós estamos aqui, Glaucio Estamos no salão Fashion Hair Instituto de Beleza Hoje a gente veio com a imagem Pra fazer um ensaio sensual Adivinha de quem? Ensaio sensual de quem, gente? Euzinha aqui Isso mesmo, eu vou Fazer as fotos hoje na ensaio Gente, será que vai dar o que isso? Gente, então se liga no que vem por aí Vem comigo, acompanha a gente Vamos lá, vamos lá Chegando aqui no salão Chegamos Vamos encontrar com ele O cara responsável Por tirar essas fotos Gaúcho, como é que tá a preparação aqui, meu chegado? Beleza? Bom demais Aqui é o Gaúcho, tem mais produções Velho, nós trouxemos a Dani pra fazer isso, né? Maquiagem agora Pois é, depois de tanto tempo, né? Parece que dessa vez Tantas negociações Tantas negociações aí, muita luta Tô difícil Faz muito bem, faz muito bem Mas agora, dessa vez, eu acho que vai sair A gente não contou pra galera ainda Aonde que vai ser esse ensaio Na hora que a gente estiver fazendo A gente vai descobrir quem era Eu acho que esse é o segredo da coisa, né? Já temos uma modelo perfeita Agora e o cenário O cenário vai ser surpresa Surpresa Eu sei onde vai ser Já sei onde vai ser É num lugar bem inusitado, tá? Vamos começar a maquiagem aqui Quem quer fazer a maquiagem dela? Hoje é a Beth aqui do Salão Fashion Hair E a Carlinha Então, elas colaboraram com a gente Sempre colaboram E a gente, ô Samuel, nessa parte dos ensaios A gente sempre zela Pro trabalho sair perfeito As modelos também são Como o ensaio é mais delicado Tem que ter uma equipe sempre Bacana e estruturada Então, a Beth e a Carlinha Sempre ajudam a gente nessa parte aí Ela vai ficar super Pode confiar Vai ficar muito bacana Tá vendo, gente? Hoje a modelo vai ser eu, tá bom? E quem vai me fazer ficar divo aqui São essas moças lindas Desse salão aqui, tá bom? Gente, assim, antes que Dan Mude de der Vamos fazer logo essa maquiagem Mas, Beth, vem cá Quem é a Beth? Como é que vai ser essa maquiagem dela aqui hoje? Ah, maquiagem pode confiar Que é a Carla Que que ser a maquiagem dela É, Carla Você vai caprichar? Com certeza Vai ficar linda Vixe, nossa Tô curioso pra saber Então, vamos lá Dani Vamos, partiu? Partiu Partiu Então, boa antes que ela desiste Ela não pode desistir, gente Galera, olha só Parece que a Dani Lima já fez a maquiagem dela Vamos ver como é que ficou, né? Glaucio Acompanha aqui, bicho Vamos lá, vamos ver Vamos ver se eu acho a Dani Lima Cadê a Dani Lima? Tá onde? Linda, maravilhosa Não, essa aqui, né? Não, não é Dani Lima Vamos procurar, Dani Vamos procurar Bicho, que legal, velho Vem cá, Glaucio Dá um close pra nós Que bacana Isso É você mesmo? Olha, você continua sendo meu irmão, tá? O que você conseguiu fazer com o Dani? Nossa, não precisava tanto A elogiando a maquiadora Se está me detonando Tá linda Você tá ligado que você é linda Você é a rainha dos contatinhos Pode elogiar ela, mas... Você também é bonita, tá? Você também é bonita Obrigada A rainha dos contatinhos Agora de Nova Ernest A famosinha Apresentadora do Mega Zoom Apresentadora do Mega Zoom Funcionada da Rede Notícias de Comunicações Agora Tá linda, maravilhosa Tá ligada agora também Naturalizada veneciana, né? Até o final do ano Vai ter o título de cidadã veneciana E aí, Dani? Vamos pra lá? Vamos pro ensaio? Pra aquele lugar? Pra aquele lugar Vamos pra aquele lugar Vamos pra aquele lugar, assim Que a gente não pode falar Na hora que chegar lá Vocês vão saber Vamos lá, Dani Uma hora, bora, levanta Deixa de preguiça Vamos lá Olha, vamos Gaúcho, agora tá na hora A gente ir pra lá, né? Ficar pra aquele lugar? Agora tá na hora Acho que ela tá preparada Vamos lá, olha Gaúcho Fala que eu tô com cara de modelo Agora tá Vai saber se você vai agora Fazer tudo o que tem que fazer, né? Vai pra aquele lugar E vê se faz tudo o que tem que fazer O negócio tá bacana Né não, Dani? Ai, meu coração Eu só quero saber o seguinte Sabe como é que tá meu coração agora? Como? Tá batendo Deixa eu pegar aqui Ah, que gostoso o coração dela Ô, Dani A primeira vez dói? É, no início sim, né? Mas depois acostuma Mas eu acho que a Gaúcho vai deixar bem à vontade, né? Ah, com certeza Eu espero sim Eu acho que ela vai gostar O problema é que depois vicia, né? Vai querer fazer mais vezes Isso que é bom Ninguém quando faz uma vez Ninguém para, né? Eu sempre vou fazendo várias, várias, várias Então deixa de papo Vamos partir pro lugar lá E fazer um ensaio Vamos lá Bora Galerinha, chegamos aqui no local inusitado Onde a gente vai fazer o ensaio Olha só Vocês conhecem aqui, galera? Praça Adélio Lubiana Rapaz Vamos no centro de Nova Inécia Fazer esse ensaio maravilhoso da Dani Lima Dani Lima já está se preparando Pra poder pousar Para as câmeras dele Do cara Gaúcho Fotografias da Imagem Produções Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem comigo Vamos chegar ali no Gaúcho Tá preparando equipamento Pra ver como é que vai ser esse ensaio aqui Gaúcho Velho, chegamos aqui no local inusitado, hein? Beleza? Como é que vai ser aqui, velho? Nós estamos no centro da cidade de Nova Inécia, mano? Pois é, sabe que pra Dani, pra Megazoon A gente não pode fazer qualquer tipo de ensaio Tem que ser uma coisa especial E esse ensaio da Dani vai ser diferente De tudo que a gente tem feito aqui na Imagem Vai ser um ensaio noturno Que ainda ninguém fez aqui na região E acho que vai ser uma coisa bem diferente Eu vou surpreender porque o negócio não é normal, não Já fez vários ensaios aqui da Imagem, né? Com várias meninas em casa, piscina e tudo Na Praça de Nova Inécia, no centro, na rua, semáforo, quadra Vai ser o primeiro lugar, a primeira vez, né? É, a gente tem feito em vários lugares A noite é inusitada É uma coisa especial E a Megazoon, né? Com essa parceria, aí acho que vai ficar top Porque o ensaio sensual Ele de noite ainda amplifica a percepção, né? Exatamente As roupas são... A Bíblia também nem parecendo, né? É, é É, é, é Deixa eu falar, né? As fotos ainda tem um tratamentozinho Um pouquinho, um pouquinho Tá bom, deixa eu trabalhar aqui A gente vai usar um Photoshop bem leve A gente só vai trocar a cabeça Acabou Aqui, ó Somos no meio da rua Não tem camarim, não tem nada Ela tá trocando de roupa dentro do carro, velho Poxa, que sensual É, só as meninas Como é que é, Glaucio? Aqui só tem meninas Sai daqui Daqui a pouco a gente, ó Vamos esperar a Dani arrumar Que a gente continua E aí Quando é que 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 é a vida Chegamos aqui na praça Dani Lima está pronto aqui Está com o figurino ajeitado Quase dois metros de altura Beleza papai, está sensual Está se sentindo sensual Bastante, bastante Eu achei que está gostoso Se não é sopa A gente continua a falar O Gaúcho está preparado ali Vamos começar a fazer esse ensaio aqui Na quadra de tênis Olha para lá Vai ser bem ousado Vamos ver como vai ser Volta para cá É bem rápido E aí Vamos rodar o centro da cidade todinho Vamos ver como é que vai ser Agora com o Gaúcho e com o Dani Lima Vai lá Dani E aí Tchau, tchau Galera, nós estamos aqui na passarela de Josep Campo da Horta, o cartão postal de Nova Venecia, bicho, e Dani, ele tá causando ali com meu amigo gaúcho ali, olha, que beleza, bicho, já pensou você veneciano, tá andando de bobeira pelo centro de Nova Venecia e topa com Dani Lima de lingerie, meu chegado, não é pra quem quer não, é pra quem pode, vamos espiar, vamos espiar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai, cara, eu que sou amigo, quase irmão assim, eu tô vendo que Dani Lima tá sensualíssima, velho, velho, eu tô ansioso demais pra ver esse ensaio, cara. Passarela, passarela, e olha que tá só começando o trem, hein, bicho, Dani veio pra causar mesmo, hein, Jesus. Tá com vergonha não? Não, é pra tirar mais. Rapaz, olha, cansou não. E aí, e aí, passarela, velho, ninguém nunca tirou aqui não, tá estreando você a primeira, cara. Eu gosto assim. Acabei de falar com o pessoal aqui, já pensou, você está em Nova Venecia andando, vamos supor, uma pessoa tá andando em Nova Venecia, chega e vai atravessar a passarela e topa com quem? Com você, quem tá aqui nesse momento, não tem uma alma. Já pensou se passa alguém aqui? O cara que passa vai ser sortudo, viu? Tem ninguém. Tá de boa, parece que ela tá dentro de casa, né, Dani? Parece que tá dentro de casa. Deus, o papai te abençoou nós aqui hoje. É. Vamos partir pro próximo. Partiu? Próximo cenário, cara. Passarela? Próximo. Pô, o passarela arrebentou, velho. Nossa, essas luzes aqui, Paris, hein? Gostou do ensaio? Rapaz, isso tá delícia, pai. Meu Deus do céu, deu uma montinha aqui, cara, até consegue pegar? Jesus do céu. Meu Deus. TV Notícia vai... TV Notícia não vai gostar disso não, será? Eu não sei. Tio Zé, tio Zé. Não sei, não sei, não sei. Tio Daniel, tô vendo que... Vamos embora. Tio Daniel, tô vendo que... 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 Maravilhosa é ela Não sei o que que é ela Velho, tô muito orgulhoso desse programa meu, viu Meu Deus Que orgulho Essa é minha repórter Essa é minha repórter Corajosa, aí tem coragem Galera, esse foi o grande ensaio da Dani Lima, make-off Pô, ousado, né Dani? Bastante, no centro de Nova Venecia Só pra você mesmo, só você que tem coragem Não, mas assim, a gente não usa biquíni na praia Pois é, na rua, no centro de uma cidade como Nova Venecia Não há problema nenhum Depois da meia-noite Depois da meia-noite Pra vocês, galera, olha O ensaio vai estar disponível No site da Imagem Produções O ensaio completo da Dani Lima Pro Megazum Vai estar disponível no site www.imagemproducoins.net E também vamos estar disponível Na nossa página no Facebook TV Megazum Depois, viu Depois vai estar disponível Numa página do TV Megazum Vou falar, vou falar assim Não olhe, tá? Não olhe, não olha não, gente Cuidado Cuidado pra não se apaixonar, né Dani? Nossa, é sim Ô Dani, você acha que vai sobrar muito contatinho pra você? Rapazes, eu tô precisando arrumar contato Não tem nenhum Pois é, você tá falando de contatinho aí Eu não tenho nenhum Tô em Nova Venecia agora Procura-se um contatinho pra Dani Ô Dani, depois dessas fotos divulgadas Já pararam a Nova Venecia, hein, mano? Será? Ah, papai Eu vou agradecer aqui ao Gaúcho Da Imagem Produções Por esse grande ensaio A gente vai encerrando O programa de hoje, né Dani? E a gente fica por aqui É Até a próxima edição Até a próxima edição E se você gostou Curta a nossa fanpage no Facebook Facebook.com.br TV Megazun Começou a aparecer gente ali, ó Se inscreva no nosso canal no YouTube Toda quarta-feira Tem Megazun na TV Notícia A oito e meia da noite Também No www.redenoticias.com E também pela página ao vivo Do TV Notícia E do TV Megazun Né Dani? Muito obrigado pela sua audiência E até a próxima Beijo Beijo, galera Beijo 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 Beijo